Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem por aqui. Hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho da nossa obra aqui da área, né? E a minha cozinha virou setor de construção, porque tivemos que fazer o concreto nela, porque não tem um espaço aqui, como aqui é a areia, e não tem como fazer o concreto na areia, porque não dá muito certo. Então, a gente veio, vamos fazer lá na minha cozinha. E como sempre, vocês vão acompanhar tudo aqui comigo. Então, bora lá para ver como é que está ficando tudo isto. Não esquecendo, deixa seu like, curta, compartilha com um amigo. Se estiver gostando, vá até o meu canal, clica nessa fotinha que tem aqui embaixo, que lá tem o vídeo completo da nossa obra. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. As gatinhas resolveram vir aqui admirar o trabalho. Estavam todos aqui sentados, agora só tem duas.